Sardinheiras O xingar de uma farina, isto só há em Lisboa E elas como as da Alfamba, que o nosso Tejo abençoa Colinas como a da Graça, isto só há em Lisboa E a Alba numa cidade, que é agarrida, bela e boa Não procurem meus amigos, não procurem, isto só há em Lisboa Um rio de velas brancas, uma voz sem que a pregoa Um cravo no manjerico, isto só há em Lisboa E o fado canção que é a vida, numa tela de malhoa E isso ninguém tem no mundo, isto só há em Lisboa E elas como as da Alfamba, que o nosso Tejo abençoa Colinas como a da Graça, isto só há em Lisboa E a Alba numa cidade, que é agarrida, bela e boa Não procurem meus amigos, não procurem, isto só há em Lisboa E a Alba numa cidade, que é agarrida, bela e boa Não procurem meus amigos, não procurem, isto só há em Lisboa E a Alba numa cidade, que é agarrida, bela e boa Não procurem meus amigos, não procurem, isto só há em Lisboa